Bom dia Anderson Suellen, bom dia pra você que nos acompanha aí na manhã dessa quarta-feira. A gente fala ao vivo da Alameda Dr. Sebastião Fleury. Se você não sabe que a Alameda é essa, é aquela que liga a Alameda Ricardo Paranhos até o Parque Areião. E esse sistema que foi implantado aqui, não é um semáforo, não é um radar de velocidade, é o Traffic Calm. Se você tá em dúvida aí, se o inglês não tá em dia, isso significa trânsito calmo. E a gente vai mostrar agora pra você o que que significa isso, ó. São essas tartaruguinhas, são esses bloquinhos aqui que foram colocados ao longo da avenida. que fazem um sistema de zigue-zague. Com essa mudança agora, a partir de agora, a velocidade máxima aqui na Alameda é de 30 km por hora. Isso é feito pela Secretaria Municipal de Trânsito porque aqui é uma região que tem muitos colégios, tem o batalhão da Polícia Militar, o batalhão Anhanguera aqui ao lado. É uma região de muita movimentação de quem passa pela Alameda Ricardo Paranhos e quer ter acesso ao setor Bueno, ao setor Bela Vista, aos setores que ficam aqui do outro lado. A gente vai conversar agora com o secretário municipal de trânsito, que é o Andrei Azeredo. Secretário, bom dia. Por que foi implantado isso aqui? Qual que é a importância desse Traffic Calm aqui na Alameda? Bom dia. A importância é gerar segurança, conforto, maior qualidade de vida pra nossa população. Como você bem colocou, é uma via que possui particularidades. Houve uma requalificação do canteiro central, gerando a maior atração de pessoas. Há aqui dois colégios, um batalhão e há um ponto de ligação entre o Parque Areião e a Ricardo Paranhos, locais onde pedestres e ciclistas são muito presentes. A gente vê agora imagens que a equipe da nossa unidade móvel de jornalismo, Caio Alves e o Alexandre Siqueira, fizeram agora há pouco. O carro da nossa reportagem foi adaptado com a câmera especial e a gente fez esse trajeto aí mostrando o zigue-zague. O motorista tem que obedecer direitinho que agora só passa um carro aqui, né, Caio Alves? Sem dúvida. O planejamento técnico fez com que a via fosse reduzida em sua largura, permitindo não dois weeks, mas apenas um, justamente pra que ocorra uma desaceleração, velocidade máxima de 30 km por hora, garantindo a segurança de todos que transitam por aqui. Esse sistema aqui no Brasil já existe, pessoal, em Curitiba, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. É um sistema que começou na Europa, mais precisamente na Holanda, e agora está chegando aqui no Brasil. Secretário, tem possibilidade disso ser levado para outras ruas aqui da capital? A SMT vai analisar essa necessidade? Sem dúvida. Por determinação do prefeito Paulo Garcia, nós temos que preservar e buscar dar garantia ao mais simples no trânsito, que é o pedestre e o ciclista, dando a ele mais segurança. E por isso nós estamos analisando a possibilidade de expandir essa ação para outros pontos que necessitam do mesmo trabalho. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. A gente conversou com o secretário municipal de trânsito, Andrei Azeredo. E a gente espera, então, que essa nova técnica, esse novo sistema, traga aí bons resultados para o trânsito da capital, que tem que melhorar muito. Está complicado e a gente espera que com iniciativas como essa, fique um pouquinho mais tranquilo andar pela cidade. É com vocês aí no estúdio. Agora, você está me perguntando aqui, Matheus, Moriana, você está me perguntando o seguinte, existe aí para essa Elameda uma determinada tabela de valores, de velocidade a ser cumprida. Se o motorista respeitasse as leis de trânsito, isso não precisaria ser feito. Tem que fazer, porque o motorista não respeita, porque é determinado que as plaquinhas de trânsito colocam ali a velocidade máxima da via. Tem isso também, né, Matheus? Com certeza, Anderson. Se os dois carros passassem respeitando a velocidade que já era determinada, não precisava da secretaria ter esse trabalhão aqui, né? Sem falar que o trânsito poderia fluir mais com as duas pistas descendo aqui até o Parque Areião. Mas como isso raramente acontece aqui na nossa capital, como o nosso motorista muitas vezes é cabeça dura, a gente precisa recorrer a essas novas alternativas aí para melhorar o trânsito da capital. Exatamente. Obrigado pela participação, Matheus. Obrigada, Matheus.